Olá, meus amores! Estou aqui hoje para mostrar novamente para vocês o meu pé de cajamanga. É um mini cajamanga. Esse pé de cajamanga, gente, eu plantei ele em 2019, em junho de 2019, eu plantei as sementinhas. Eu comi a frutinha, essa frutinha aqui, e plantei a semente. E com poucos dias ele germinou, menos de um mês. Mas quando você planta a semente verde, que você acaba de comer e lava ela e planta, ele germina bem mais rápido. Quando foi agora no início do ano, eu transplantei ele para esse tambor, ó. É um tambor. E para minha surpresa, gente, em fevereiro ele deu a primeira floração. E olha só, gente, o tamanho desse caixa. Vou virar aqui para vocês. Pode ser que o áudio fique ruim, gente, que está ventando muito aqui em casa. Olha só o tamanho desse caixa. Isso aqui, ó, é um caixa só. Foi uma haste floral só. E deu esse tanto. Só nessa aqui, gente, tem 43 cajazes. Que foi essa haste floral que abriu, né? A primeira haste floral dele foi essa. E veio esse tanto. E olha só, gente, já começou a amadurecer. Hoje eu acordei e o primeiro cajazinho já tinha amadurecido. E quando está pronto, gente, ele cai sozinho. Não precisa nem você pegar. Continuando o vídeo, gente. Tive que parar que chegou uma entrega aqui. Aí, gente, igual eu falei, quando ele estava com seis meses, gente, ele deu a primeira haste floral, né? E está aqui o resultado, né? Já começou a amadurecer. Ele demora um pouco para amadurecer, tá, meus amores? Tipo, ele deu a primeira haste floral em fevereiro. E agora nós estamos em agosto. Ou seja, ele demorou... É... Sete meses... Seis meses, né? Na verdade, eu acho. É. Para começar a amadurecer. Isso aí, em torno de seis a sete meses, ele começa a amadurecer. Mas olha só, gente. Quanto que a jazamanga... E ainda não mostrei o restante que floriu depois. Aqui, ó. Isso aqui é dele. Aqui também, né? E aqui também. E aqui do lado, gente, tem esse outro pé. Esse pé aqui era igualzinho esse de cá. É só o vento... O vento não, gente. A chuva de granito... Que chove gelo aqui. Às vezes chove muito. Quando é início de chuvas. Aí bateu, ó. E quebrou. Aí ele veio essas três galhas aqui. E aí deu diferente, gente. É... Mas esse aqui deu por último, né? Porque ele levou esse... Quando aconteceu esse acidente, ele floriu por último. Justamente porque ele teve que brotar. Para depois começar a florir. Mas essa penca aqui, gente, ó. Só essa penca aqui tem 43 cajadas. Contando com esse que já amadureceu. Só essa. Isso aqui. É maravilhoso, gente. Eu recomendo vocês plantar. Vocês podem estar plantando num vaso. Esse aqui é um tambor de... De 50 litros, ó. Que o meu esposo trouxe. Mas vocês podem ver que ele cortou ele. E ele nem está todo cheio de terra, olha. E eu uso, gente, a esterco de vaca. É... E coloquei... Quando eu replantei esse... Assim de cajamanga, eu replantei ele com... Substrato. Vocês podem estar usando uma terra comum. Ou um substrato. Ou uma terra vegetal. E esterco de vaca. E de vez em quando. Meu esposo coloca... É adubo para frutífero nele. É... E o resultado está aqui, gente. Essas maravilhas aqui. E esse foi o nosso vídeo de hoje, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. De ver aqui como está carregadinho o meu pé de cajamanga, né? E eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal. Deixem seu gostei. Deixem comentários, gente. Para ajudar a fortalecer o nosso canal, por favor. Então, até o próximo vídeo. Tchau!